E agora? Agora é que os defensores da teoria da reencarnação ficam eufóricos. Podemos ou não voltar ao nosso planetinhazinha natal depois que morremos? De acordo com o livro de Urântia, tem uma situação ao qual um ser que viveu aqui no planeta Terra, conhecido como Urântia, pode regressar ao seu planetinha. É? Está duvidando? Vamos ler então aqui no livro de Urântia e entender como que funciona essa situação. Está aqui na página 451. Um sobrevivente fusionado ao Espírito é capaz também de aprender muito sobre a vida que viveu na carne, revisitando o seu planeta de nascimento depois da dispensação planetária na qual ele viveu. Esses filhos de fusão com o Espírito são capazes de desfrutar dessas oportunidades para investigar as suas carreiras humanas, desde que estejam em geral confinados ao serviço do universo local. Eles não compartilham do vosso destino elevado e exaltado no corpo de finalidade do paraíso. Apenas os mortais fusionados aos ajustadores ou outros seres ascendentes, especialmente os abraçados integralmente às fileiras daqueles que aguardam a aventura da Deidade Eterna. Os mortais fusionados ao Espírito são os cidadãos permanentes dos universos locais. Eles podem aspirar ao destino do paraíso, mas não lhes é possível estarem certos dele. O seu lar no universo de Nébadon é o oitavo grupo de mundos que envolve Salvington. E é o céu como destino de natureza e situação muito semelhantes àqueles visualizados pelas tradições planetárias de Urante. Existem três formas de você se fusionar após você vir à morte carnal. Eu vou até falar sobre isso em um vídeo mais detalhado em breve. Você, dependendo do teu grau de evolução aqui no planeta, do teu empenho e segmento dos aconselhamentos de Jesus, você pode fusionar após a sua morte com o ajustador, que é com a partícula do pai, com o filho, que é com a partícula de Jesus Cristo, ou com o espírito, que é com a partícula da ministra divina. Aí, de acordo com o seu grau de evolução desenvolvido durante a carne, e de acordo com a tua fusão após a morte, você tem um tipo de carreira ascendente. Ou você continua até o paraíso, até chegar ao pai, ou você continua até chegar ao filho, ou você permanece aqui no universo fusionado ao espírito. Para essas pessoas, são para esses seres fusionados aos espíritos, e só para eles é permitido a oportunidade de revisitar o seu planeta. Mas por que isso? Aí, eu até li aqui o livro de Ante para ver se tinha algum porquê em especial. Mas, especulando com a minha opinião pessoal, uma pessoa que, ao morrer, se fusiona com o espírito, significa que ela ainda está muito agarrada à vida carnal. E ela não consegue vislumbrar o além, vislumbrar o paraíso além do que ela já está vivendo lá. E aí, ela precisa de toda essa preparação, inclusive visitação. Eu digo visitação. O que não significa que vá haver comunicação. O que não significa que ela vá influenciar no planeta. Ela pode ficar aqui de espectadora, para aprender. Como se estivesse vendo um filme sobre o planeta dela. Como se você, aí, vê se está em outro país e está assistindo um filme sobre o Brasil, por exemplo. Então, é dessa maneira que eu visualizo e é dessa maneira que o livro de Orantia demonstra. Se alguma outra passagem tiver que dar mais detalhes sobre esse assunto, eu estou discorrendo, estou lendo, buscando assuntos, se eu encaixar nisso, eu retorno ao vídeo e falo, gente, pode se comunicar com os humanos após a morte. Mas, até o momento, essa questão de comunicação após a morte com o planeta, pelo livro de Orantia, não é viável por seres que viveram aqui. Só quem pode retornar, como eu falei, são pessoas fusionadas ao espírito e vão ficar como espectadores. Aí vem aquela grande questão. Você quer continuar seguindo o teu paraíso? A tua vida aqui, nesse momento, é como eu costumo usar de um exemplo. Para quem é militar, existe, na minha época de fuzileiro, existia o recrutamento. Que eram quatro meses de recrutamento interno no quartel ali, e é onde você tinha um treinamento intenso e você não podia sair. Até depois de 15, 20 dias, você poderia sair uma vez por semana. Mas você, em geral, ficava interno. Ali, o mundo parece que é completamente diferente do cotidiano normal. Você olhava para a rua e você desejava, ansiava sair daquilo ali constantemente, e imaginando o que estava acontecendo lá fora, no mundo externo, durante aqueles quatro meses. E realmente parece que dura um, dois, cinco, quatro anos. Parece uma eternidade. E ali você tem que aprender a viver de uma forma completamente diferente, uma forma mais dura, de uma forma mais drástica. Você tem comida, você tem água, por mais que escassa, mas você não tem direito de ir e vir, você fica limitado às regras que regem dentro do quartel. E eu visualizo a nossa vida terrena nesse momento dessa forma. Por quê? Quando eu saí, antes de eu sair, um dia após a formação, o recruta tem que correr constantemente, tem que prestar continência, tem que gritar, tem que ser sempre bem presencial, tem que estar sempre bem astuto com tudo. Depois que você se forma soldado, os próprios soldados que estavam lá no recrutamento, que já estavam formados, que trabalhavam naquele quartel já, eles, ó, não, não, não precisa correr mais não, cara, acabou, você se formou, sua vida de recruta acabou, você agora é soldado, você agora pode andar, você agora pode falar, não precisa mais gritar seu nome, viva o normal. E eu vejo a nossa vida pós-morte como se fosse a minha vida pós-recrutamento. Nós aqui na Terra estamos vivendo um recrutamento. Aí vem uma questão de pontuação, que é uma coisa particular minha também. Eu aqui, enquanto estou na Terra, eu luto o máximo possível para poder um dia chegar a merecer a honra de me fusionar com o ajustador, que é com a partícula do pai. Eu luto por isso. É um desejo meu, se algumas pessoas possam achar a presunção, o problema é dessas pessoas. A minha fé, da minha fé, quem cuida sou eu. Então, eu luto aqui, enquanto estou nesse planeta, para poder ter a melhor pontuação. Por quê? Eu aprendi nesse mesmo recrutamento de fuzileiro, que quanto mais eu me empenhava para poder, quanto mais eu me esforçava para poder ser o melhor no recrutamento, eu poderia escolher uma base, um quartel melhor para poder exercer a minha função e até teria uma pontuação melhor para poder cursar a cabo, a sargento. E eu fui ao meu extremo. Eu tive problemas pulmonares, eu esforcei o meu corpo ao limite, tive três cirurgias no pulmão, porque o pulmão não aguentou, a força de vontade era muito grande, o pulmão, o corpo físico não aguentou. Mas eu fui ao meu extremo e eu alcancei os meus objetivos. Depois, fiquei doente, outros problemas aconteceram e hoje eu sou um militar reformado. O corpo não aguentou o padrão que eu estava mantendo de disposição e de intento. Mas, o importante foi o aprendizado que eu trouxe e que me levou a escolher um quartel ao qual eu queria, que era trabalhar perto de casa, que era em São Gonçalo na época. E assim eu vejo a vida após a morte. Assim eu vejo como você vai escolher, como você vai merecer o que você vai fusionar lá após a morte. Eu vivo aqui, no nosso planetinha, como um mano do reino, como eu vivi no recrutamento, me esforçando ao máximo para ter sempre a melhor pontuação, para ser sempre o melhor, dando sempre o meu melhor. E o meu conselho a você, que esteja você fazendo o que você está fazendo, pense você como pense, siga você. A religião que você seguir é sempre dar o seu melhor por si e pelo próximo. Porque a recompensa lá na frente vai ser muito gratificante. Não pense só em você, pense também no teu próximo. O macete que Jesus Cristo nos deu é muito claro. Ame ao próximo assim como eu vos amei. Jesus se deu a gente. Então se você se der ao seu próximo, pensar, poxa, o que eu estou fazendo aqui, pode vir ajudar o meu próximo lá na frente. Vamos supor um exemplo bem pequeno. Se você passa em frente a um bueiro na sua rua, o bueiro está sujo, está com alguma coisa tapando para a água não descer, você abaixa e você tira. Ah, mas não é na sua rua. Dane-se. É na rua do teu próximo. Vai encher a rua do teu próximo e vai acabar inundando e vai acabar prejudicando a vida de um próximo. E você está vendo aquilo ali, você pode abaixar e tirar o bueiro. A sujeira do bueiro. São pequenas coisas assim, pequenos detalhes que a gente passa no cotidiano e não percebe e acaba que você depois lá na frente vai pensar, mas eu fiz tanto pelo meu povo, eu preguei na igreja, eu falei de Deus, mas os pequenos detalhes você não cumpriu. Aquele pequeno detalhe que você sabe que ajudaria o teu próximo e você não fez. Quer ver um exemplo? Bem prático. Eu estou aqui em Panamá, você viu aquele vídeo, não sei se você viu o vídeo da chuva, estou colocando um card aqui, ao qual eu passei e eu mostrei ali, olha, está aqui, a frente do meu vizinho aqui está enchendo um pouco, porque ele não limpa, eu não vou meter a mão. Eu até falei que eu não ia meter a mão, mas eu acabei metendo a mão ali, entendeu? Eu acabei limpando porque não difere, eu parei e pensei se depois ele não vai achar mal, entendeu? Porque eu estou em um país novo, não sei como é que funciona, mas aí depois o próprio proprietário veio aqui, viu o que eu fiz na frente da casa dele e ele, ao cortar a grama da casa dele, como a gente aqui não tem muro, não tem cerca, ele também cortou a grama da parte do lado da minha casa. Vocês entenderam como é que funcionou? Ele viu que eu fiz aquilo ali logo depois agora, logo depois que eu limpei a frente da casa dele, ele viu que tinha, obviamente, sido eu, porque ele viu que meu quintal estava cortado, e ele veio e cortou, porque eu não tinha terminado, porque minha máquina deu um problema. E ele, ao cortar o dele, ele veio e cortou o meu também. Não precisei falar, apenas o ato. Eu agi, imaginei como poderia ser melhor para ambos e ele fez da mesma forma. Vocês entenderam como que funciona a vida em comunhão para com o próximo? É assim que funciona e eu espero que essa palavra tenha deixado algum aprendizado para você, como deixou para mim, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo!